Oh Dani, seus olhos são lindos, oh Dani, seus lindos sorrisos. Pena que não dizem mais nada daquilo que eu quero saber, mas um dia eu colo o pé na estrada e a pé pra você, oh Dani. Eu sei qual é o meu lugar, oh Dani, eu sei me calar. Meu ouvido, vamos lá. Que não dá. Ah, ah, ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. Ah.